Salve nerds, beleza? Juninho Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte, hoje eu trago para vocês o review dessas duas figuras de ação adquiridas na verdade um box, um review completo aí com os itens que vem nesse box exclusivo de edição limitada que fizeram justamente para essa Comic Con 2018 que é o Aquaman e o Black Manta, os dois que eu adquiri de uma coleção de quatro personagens que vem também o Aquaman, deixa eu mostrar nessa caixa aqui que vem também o Aquaman, o Black Manta, a Mera e o Orme que todos eles formam uma figura do vilão aí no final são aquele esquema build a figure do Beth, cada um vem uma parte de um personagem que no final você forma aí um outro personagem, um quinto personagem mas eu adquiri só o Aquaman e o Black Manta e eu vou mostrar para vocês como está essa figura aí, se realmente valeu a pena, se está legal enfim, é isso aí, vamos conferir? Bom galera, vamos lá, vamos abrir então, começar pelo do Aquaman sisteminha legal aqui de abertura deixa eu pegar primeiro o copo que vem copinho de plástico, bem legal item simples, né? que eles colocaram aqui na box, mas é um brindezinho legal, né galera? corzinho verde água, claro, obviamente aí, por ser o Aquaman e vamos a figura em si, a figura da DC Multiverse olha só legal, né? todos os personagens, parte de trás aqui, deixa eu mostrar para vocês vocês que vem mostrando aí então, o Beth, né? qual figura que será montado no final de tudo aí se você colecionar, claro, os quatro personagens, né? o Aquaman, Black Manta, Mary One muito legal, galera tamanhozinho bacana, gostei bastante aí da da Red, né? é claro que é a figura de entrada da da Mattel, não é nada assim a gente não pode comparar com, né? com as figuras tops e tal, mas por ser uma figura de entrada aí eu achei até que tá bem fiel, tá bem legal e vamos conferir, vamos ver de perto aqui, que é isso que a gente quer vamos lá bom galera, vamos lá deu um trabalhinho aqui para abrir, mas consegui abrir pela lateral da caixa caixa, vocês já viram deixa eu deixar de lado aqui vou mostrar no blister para vocês olha que legal, o Aquaman, então o seu tridente e a perna direita, talvez, do quinto personagem, né? vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês eu não vou mostrar as partes do Bef, né? da figura da que monta, né? porque eu não adquiri as outras, então não faz sentido, né? bom, tirei aqui, galera, olha só primeira impressão é que realmente poxa, segue o padrãozinho de qualidade da Mattel, né? de figura de entrada bem articulada claro que simples, né? não é nada assim muito cheia de coisa tal, como as figuras mais top mas deixa eu mostrar para vocês é bem legal é bem bonitinho é o que se propõe, né? figura de entrada então tem articulação no ombro tá vendo? aqui em cima rotação 360 articulação aqui no cotovelo rotação aqui na cintura o tronco ele move um pouco, né? para frente e para trás a cabeça bem pouco por causa do cabelo aqui atrás atrapalha um pouco a rotação inteira da cabeça parte da perna rotação então na coxa bem pouco, né? como a figura é nova ainda é bem complicado aqui de você girar a travinha mas tem articulação dupla no joelho também isso é bem legal para você posar, né? e rotação e articulação para frente e para trás nos pés deixa eu dar um um close aí na head para vocês verem se está realmente parecida com o Jason Momoa o que vocês acharam? eu achei muito parecido, galera como eu mencionei, né? por ser uma figura mais simples, né? eles fizeram bem legal aí essa head está bem parecida, né? a impressão que dá é que está com o cabelo molhado mesmo, né? é legal deu um aspecto bacana na figura com o seu traje clássico, né? dos quadrinhos o laranja com verde especial, então para esse filme do Aquaman muito legal o que veio mais aqui? veio também o tridente deixa eu mostrar aqui para vocês bem simples também, galera eu acho que vou fazer até diferente eu vou expor esse último Steel Icons que veio na Omelette Box, né? que é o o tridente de metal tal, cromadão aí vou colocar com ele aqui exposto com esse Aquaman que eu acho que vai ficar mais bacana mas deixa eu colocar aqui para vocês verem como é o original que veio na figura deixar ele segurando aqui para vocês verem está rolando a imagem para vocês o vídeo, né? para vocês verem como ficou essa figura legal, galera achei que valeu a pena eles estavam cobrando de início 130 reais por essa box cada um e depois no próprio sábado no dia do evento eu fiquei sabendo que eles abaixaram para 100 reais essa box então e para quem levar essas quatro figuras ainda sairia por 350 uma média de 70 reais cada box dessa daí então para quem curte que eles colecionar gosta do Aquaman acho que vale a pena assim legal uma peça diferenciada e exclusiva de Comic Con na coleção de entrada para quem não tem dinheiro de gastar aqueles aquela fortuna com Hot Toys até a Iron Studios mesmo é uma opção para quem quer ter um item exclusivo na coleção vamos conferir então Black Manta vamos lá bom vamos abrir então Black Manta mesmo padrãozinho só que o copo por sua vez preto eu achei bem mais bonito com simboluzão aqui do vilão legal, né? copinho simples de plástico mesmo padrãozinho do segundo vamos tirar a figura daqui para vocês verem na caixa vou deixar de lado aqui a embalagem está aqui então Black Manta um dos inimigos do Aquaman e está bem legal nesse filme também legal, né? vamos abrir então para a gente ver mais de perto vamos lá vou mostrar no blister para vocês esse aqui é bem legal que vem o com Black Manta a figura o Beth vem o tronco aqui do lado aqui para vocês e a cabeça a cabeça pode até ser usada para alguma coisa se a gente for fazer uma ceninha dá para usar a cabeça alguém segurando o Aquaman segurando fica legal e o Black Manta está aqui com a sua espada vou tirar aqui para a gente vir mais de perto vamos lá bom já tirei aqui deixa eu mostrar para vocês mesmo padrãozinho então do Aquaman né? olha só e esse Black Manta que eles fizeram está muito legal né galera cheio de uns canos uns tubos tem uns sei lá uns uns galões aqui que parece alguma coisa um propulsor e tal está muito bacana a Red Clássica né? com os olhos grandes e tal bem legal aqui na mão fazendo papel do ferrão aí de uma raia parte de trás muito interessante bonita o que veio mais aqui veio a espada deixa eu tirar aqui para vocês verem espada sem novidade toda preta também com detalhes vermelho aqui no cabo deixa eu ver se ele segura aqui e tal vão conseguir colocar e é o mesmo padrãozinho em questão de articulação olha só que interessante o tubo ele sai aqui né? do abdômen aqui do Black Manta e se conecta aqui atrás e sai e vem para o braço aqui né? algum poder aí que vai para o ferrão e tal que sai esse tubo aqui da parte do propulsor aqui que eu mencionei para vocês e sai para o braço muito legal né? sisteminha aí mecânica bem legal e a articulação articulação como eu estava dizendo padrãozinho né? ombro cotovelo coxa perna bastante rotação 360 aqui na parte da coxa articulação dupla no joelho que é bem legal e o pé também para frente para trás não quer dizer é bem versátil se você quiser posar aí fazer uma cena de ação tal de luta entre os dois né? vai ficar muito legal então é isso aí galera eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam dessa figura de ação desses dois né? desse pack que eu peguei vale a pena é legal tal o valor então começou com 130 fui na quinta-feira depois eles abaixaram para 100 né? então se você comprasse as quatro de sábado e domingo na Comic Con você pagava 350 realmente eu acho que aí valeria a pena média de 70 reais cada um legal e vamos ver aí futuramente de repente eles vendem pelo site se abaixar bem o preço a gente consegue pegar a Mera aí o outro personagem para formar o quinto o quinto vilão aí né? o quinto personagem na verdade que é um vilão com o restante das partes da figura beleza? mas quero saber de vocês o que vocês acharam e sua opinião é sempre muito importante bater esse papo com vocês beleza? um abraço até o próximo vídeo valeu!